Oi gente, tudo bom pra vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo com elas Polly Landin do canal Polly Landin e Fabiana Landin do canal Fabiana Landin e isso ai, para gravar o desafio do Chubby Bunny Chubby Bunny, aquele desafio, famoso desafio da baba, que você baba o desafio teu. Tem que cuspir no botinho que é o primeiro, perde e é mais para fazer o último monte assim olha o carro do abacaxi faixa disso olha, vai vir um carro a gente está na varanda da casa da Cybele e a Cybele mora em uma avenida então vai ficar barulho de carro do abacaxi passando e de carro da maçã também né eu vou avisar gente que eu sempre perco nesse desafio eu não consigo eu sempre perco o segundo lugar então eu vou ganhar então vamos meu recorde é colocar oito na boca mas eu acho que não era esse grandão era o menorzinho, vamos começar? Vamos! gente, vou começar, para quem não conhece coloca um, fala um Chubby Bunny aí coloca dois, conforme o vídeo vocês vão entender melhor olha 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 um Chubby Bunny Fábio um Chubby Bunny um Chubby Bunny um Chubby Bunny parece um coelho vai ser dois Chubby Bunny dois Chubby Bunny e não vale mastigar gente, tem que deixar na boca dois Chubby Bunny dois Chubby Bunny dois Chubby Bunny eu sou uma pessoa muito branca então as minhas veias aparecem todas deixa eu ver se dá pra ver não dá pra ver no vídeo mas as minhas veias estão todas aparecendo olha assim três Chubby Bunny três Chubby Bunny três Chubby Bunny não pode mastigar tô babado já três Chubby Bunny esse daqui estica o bochecho de um dia vai ficar flácida três Chubby Bunny três Chubby Bunny três Chubby Bunny vai Fih, você vai super ele logo meu o XG tá doendo quatro Chubby Bunny 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 gente eu tô flácida desse lado não consigo nem me mexer quatro Chubby Bunny quatro Chubby Bunny quatro Chubby Bunny meu Deus eu parecia um coelho gordo cinco Chubby Bunny quatro Chubby Bunny gente eu acho que eu vou ganhar oh, não vale isso tem que ficar dentro da boca não tem que ficar dentro da boca vai tem que ficar dentro da boca Sim, que se abençoe! Sim, que se abençoe! Vai, sim, não vai caber! Tô batando, né? Tô batando, né? Tô batando! Tô batando! Tô batando! Tô batando! o que é que você fala que começa a dar uma sede de vômito que fica lá na garganta e quase eu ganhei a minha parte não só tá babado gente esse desafio não é legal dança de vômito na goela não é legal não gosta e eu ganhei a papi ganhou a gente sebele foi a perdedora eu fui a intermediária né e gente esse foi o vídeo para você ter gostado dessa lojeirinha é eu nunca mais aquele marcial na minha vida todinha gente tá tudo grudado mas mesmo a gente acabou de vergonha antes eu sempre perco sempre eu também ainda mas hoje você não foi tão pior é hoje eu fiquei em segundo e hoje eu fiquei em primeiro então foi isso espero que vocês gostaram se gostaram deixe seu gostei se inscreva no canal aqui em baixo e vai lá no meu canal no canal da fab gente gente beijo para vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchei beijo pra vocês tchau